PJ Lu, PJ Lu Participante do Queijo Rage Campeão do Jotô América Bicampeão do K1 Heroes From Brazil, introduce now JV, 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 JV Esse lugar é meu e é ruim de tomar Esse lugar é meu e é ruim de tomar O cinturão é meu e é ruim de tomar Do subúrbio do rio pra brilhar no mundão Da estrada da posse pra ser o novo campeão No cautear, luja a pós e transformar no mito Afibelar o cinturão do K1 Heroes As palmas e os gritos, o cheque e o troféu bonito Só que antes disso foi muito treino Muita força, muito empenho Sem parar no meio, sem fazer bem Escola de guerreiro, não tem hora de repeio Custa o tempo, custa o sangue Sente dor, mas fui avante Nas horas difíceis é aí que eu mais me lembro Da família e dos amigos Cusiazinho vem sumendo Samela, minha irmãozinha Samela, lembro de você com orgulho a todo instante Diz pra mamãe Solange ficar tranquila e orar bastante Diz que é por causa dela e o papai cego que eu vou mais longe Obrigado pelo amor, família Cavalcante Eu tenho meus manos que também torcem por mim America Top Team America Top Team Eu tenho uma família que tem muito amor por mim America Top Team America Top Team Sempre treinando Na maioria das vezes ganhando Se esforçando pra ser que nem quem Eu cresci admirando Mas Rua Don't Frye Renato, Pabalu Paulo, filho Denis, Ken Rende por tudo É por causa desses nomes que hoje eu sou notório André Benkei, Mestre Ricardo Libório Importantes demais pra eu deixar no gelo Compadre Jorge Santiago e Rafael Rebelo O Ali de Mohamed e Jonathan Zornelas Lembro de vocês e chuto mais forte com as canelas Parceiros que sempre me fizeram evoluir Uma família, meu suporte que não me deixa cair Valeu Vitor Libras, rei você não tava aqui Jeiza meu amor, meu coração Bate por ti, ore por mim esse guerreiro aqui Vai entrar na arena Ega, cabeça, gesias, pé em Deus e não trema Não trema Não trema Eu tenho meus manos que não entram sem por mim America Top Team Eu tenho uma família que tem muito amor por mim America Top Team O campeão vai passar, por isso abro um alas 86 Hapa 20 Hapa Espírito Demota, we�ansa que não acaba нормeing �様 20 Hapa Chіїillica Karo, Karo � scanned Ch� Sh streaming Kakaro Ch� Ch� Car J.C. Carvalho Bridge é Lua Bridge é Lua J.C. Carvalho Bridge é Lua Bridge é Lua J.C. Carvalho Tchau, tchau.